Se estou sempre preparado, se estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado Vem de lado, vem de quatro a posição que espingue logo Se eu for na leme se bota o papá que espingue logo Vem de lado, vem de quatro a posição que espingue logo Se eu for na leme se bota o papá que espingue logo Então saco espingue logo, então paco espingue logo Paco espingue logo, bota o papá que espingue logo Paco espingue logo, então paco espingue logo Paco espingue logo, bota o papá que espingue logo Se estou sempre preparado, se estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado Vem de lado, vem de quatro a posição que espingue logo Se eu for na leme se bota o papá que espingue logo Vem de lado, vem de quatro a posição que espingue logo Se eu for na leme se bota o papá que espingue logo Então paco espingue logo Então paco espingue logo Paco espingue logo, bota o papá que espingue logo Paco espingue logo Então paco espingue logo Paco espingue logo, bota o papá que espingue logo Paco espingue logo Paco espingue logo Paco espingue logo Se estou sempre preparado, se estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado Vem de lado, vem de quatro a posição, Gisping Love Se eu for na lei, me se bota o papá, Gisping Love Vem de lado, vem de quatro a posição, Gisping Love Se eu for na lei, me se bota o papá, Gisping Love Então saco, Gisping Love, então paco, Gisping Love Paco, Gisping Love, bota o papá, Gisping Love Paco, Gisping Love, então paco, Gisping Love Paco, Gisping Love, bota o papá, Gisping Love Se estou sempre preparado, se estou sempre preparado Se tu quer fazer comigo, então fique do meu lado Vem de lado, vem de quatro a posição, Gisping Love Se eu for na lei, me se bota o papá, Gisping Love Vem de lado, vem de quatro a posição, Gisping Love Se eu for na lei, me se bota o papá, Gisping Love Então paco, Gisping Love, então paco, Gisping Love Paco, Gisping Love, bota o papá, Gisping Love Paco, Gisping Love, então paco, Gisping Love Paco, Gisping Love, bota o papá, Gisping Love Pax, 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 Pash, Pig here love, Pax, 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 Pash, Olive, kilometrase!